Música Confusão e na escola, partiu! Eu não acho que já deve estar Eu vou procurar a minha mãe Porque eu quero Chegar logo na escola Eu não quero ganhar notificações Mãe? Nada da minha mãe Esse sol está forte Eu vou ver pelo resto da casa Bom, eu já procurei a minha mãe Por todo esse andar Eu acho que Eu vou dar mais uma olhadinha Porque se eu não achar Eu acho que eu vou ter que ir por um andar de cima Eu vou ver do lado de fora da casa Ui! Essa casa é cheia de degrau Uau! Vou ver aqui Bom, não estou vendo a minha mãe Eu vou lá no... Eu vou... Eu vou andar de cima mesmo Porque a que só tem essas flores E o café da manhã Um aroma bem natural Mas a minha mãe não está aqui Eu vou entrar de novo Ui! Já entrei para dentro de novo E nada da minha mãe Eu vou subir Vou andar de cima Cheguei aqui em cima Eu vou subir esses degravos Para ver se minha mãe está aqui malhando Não E na roleta também Não tem ninguém Eu vou... E na cozinha Ah! Se ela não está aqui Ela só poderia estar na cozinha Ui! Esse balanço é tão legal Dá vontade de perdê-la Para ficar brincando Bom Eu tenho que ir na cozinha Não posso me atrasar Mamãe! Você só podia estar aqui Oi, filha Eu te procurei Pela... Pela casa todinha E não te vi É o primeiro dia de aula E você Não me acorda Dando boa notícia Não faz nada, mamãe Eu estou preparando Café da manhã E o almoço também Veja Carne Ui! Vai ter carne Ai, meu Deus Estou derrubando tudo Mamãe Cuidado Esse foguinho é pequeno Nós temos que comprar o carro Viu? A carne ainda está mal passada Você tem que esperar Hum Tá bom Não posso fazer com nada Bom Você já preparou o café da manhã? Já Então Vamos para a sala de estar Comer Quer tomar o café da manhã agora? Hum Quero sim Já são A nossa aula começa de Sete e meia E já são seis e vinte Até que eu tomei banho Tirei esse pijaminha Me arrume Vai demorar um pouco É melhor a gente logo Tudo bem Só vou tirar essa carne do chão Agora É melhor Eu vou esperar lá no cantinho Bem Tome o seu leite Hum Ui, essa cadeira Eu vou tomar o leite já já Primeiro eu quero Comer Hum Licença Agora Vem Vou tomar o meu café Eu tenho que tomar o leite Mamãe A única coisa que eu não gosto de leite É porque ele deixa um bigodinho Quando a pessoa toma Aqui Onde está o seu leite? Está aqui Mamãe Mamãe Vá no banheiro Se limpar E também trocar de roupa Mamãe Eu não quero ir no banheiro Eu só vou pegar esse Um guardanapo Que está ali Espera Licença Que eu sempre Boto no quarto Até melei o meu corpinho Já estava pensando De não tomar banho E parar aí na escola Agora Eu não tenho dúvida Que eu vou ter que tomar banho Eu sei Vá no banheiro Que é melhor Por enquanto Mamãe Eu estou com fome Eu vou comer um bolinho Tá bom? Tá de morango O leite eu tomo mais Por último Essa torta está Uma delícia Mamãe Você fez com o que Essa torta? De morango Porque tem O gosto de groselha Com framboes A surpresa Né? Ai Eu vou tomar Eu vou tomar Mais um pouquinho De leite Mamãe Oh Oh não Você sujou a mesa toda E eu vou ter que Arrumar Bem É melhor você ir no banheiro Tenho que limpar a mesa Eu também acho melhor Tchauzinho Tchau Vou pegar o pano Já estou tomando Meu banho Esse chuveiro é geladinho Terminei o meu banho Agora eu vou pegar A toalha Para me Enxugar Para me enxugar Meu banho É Eu vou pegar o pano O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa saia é para pessoas um pouquinho mais gordas do que eu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Licença, eu vou botar essa saia no banheiro. De hipótese alguma. Eu não vou me casar hoje! Eu sou um DJ? Eu não sou um DJ! É! Eu estou parecendo uma pateta! É! Bom, só me restou poucas roupas agora. Já que eu já cheguei daqui de tudo. É sério! Vocês gostaram dessa? Eu prefiro ir para lado do que com isso? É! Bom, eu amei essa saia, mas... Filha! É linda! Posso entrar? Pode sim, mamãe. Bem, gostou de alguma roupa? Hum... Hum... Você... Você bagunçou o quarto inteiro? Achei a roupa perfeita! Essa sainha e esse laço! Ficou linda! Agora vá para a escola, rápido! A Kombi já está chegando! Hum... Deve ser mais uma daquelas Kombis! Ai, Kombis! Fica preparada! Me cante mais um pouquinho sobre esse transporte, ó Vãozinha! Bom, mas acho que vai demorar anos, porque pelo que você me disse... A nossa escola é mais de 100km! Mas... Eu contratei um helicóptero! Hum... Ai, você... Sempre essas piadas! Depois vai ser um avião com um aviãozinho na cabeça! Que lindo! Vamos para a escola! Veja! A Kombi chegou! É melhor você! Ui! Essa porta está meio velha, mãe! Hã? Um helicóptero? Como assim? Vamos para o colégio logo! Senão nós vamos se atrasar! Tchau, filha! Tchau, filha! É perigoso! Tome cuidado! Tá bom! Ok!